Eu só acho que às vezes as pessoas Passam do limite Elas levam muito a sério As histórias Que estão lá na Bíblia Ao pé da letra Mas é por causa disso Quando ele foi implementado A Bíblia foi para ser levada muito a sério Ali não tem brincadeira Não tem risinho Porque o riso é libertador Você começa a ter discernimento das coisas Tipo Eu gosto muito dos doutores Da alegria Porque é a melhor forma de você explicar isso que você está falando O doutor da alegria Ele vai lá no hospital A pessoa está doente, com câncer, entubando Aí o palácio vai lá e faz Aí a pessoa fala Nossa, que coisa boa, você está te levando alegria Mas no sentido real Da situação, ele fala assim Essa dor que você fala que está sentindo Não é tão forte assim, como é que você está dando risada? Né? Eu não tinha pensado por essa O humor é muito Contrarioso com as nossas dores Ele vem falar assim Ah, não dói tanto desse jeito Meu chapa Vamos ser sinceros Você está dando uma risadinha aí Isso eu sempre procuro fazer Nas discussões sérias que eu tenho com alguém Eu sempre procuro falar Ou fazer alguma comparação Que seja meio engraçada Para desarmar a pessoa um pouco Para ela dar uma risada E ao mesmo tempo perceber Que talvez não seja assim Como ela está achando Ainda mais agora, meu Que a gente está viciado em certeza Nossa, a gente virou o louco da certeza, né? Você faz isso, meu A pessoa desarma na hora Fala, realmente Ela tem um boom de lucidez, né? Porque a seriedade é uma coisa muito Ilusória, né? É uma coisa quase fantasiosa, né? Se a pessoa ser séria Eu vi isso muito no LOL Quando terminou o LOL Lá, a gente fica tentando fazer o outro rir Toda hora Risadinho E não consegue E no final você está segurando tanto risco Tentando ficar sério Que você fica mal fisicamente, né? Eu saí A Flávia que ganhou Ela não conseguia andar no outro dia Ela não conseguiu ir nem comer Ficou indo de cama com febre Caramba Porque de tanto que ela segurou o riso Aquilo fez mal para ela Quanto tempo que era? Por isso que o humor Vem do grego humores, né? Eles acreditavam que era um líquido Que a gente tinha no corpo Que controlava alegria, tristeza, felicidade Raio A gente tinha que ter um equilíbrio disso Para ficar bem E é meio isso também Por um lado, né? O humor é você Tá? Você viver as emoções Naquele momento que ela precisa ser vivida Por isso que a pessoa tem depressão Tem síndrome do pânico, ansiedade Porque alguma hora ela Barrou uma sensação E aquilo vai acumulando na vida dela E dá um desequilíbrio nos humores, né? Nos líquidos, né? Então tá bom Bonito Bonito, Igor Não, legal, legal O pessoal não achou que ia ser profundo hoje, né? Não, ia ser rásio, né? É Falar só de fumar na aguila no posto Brincadeirinha, imitação do Raul Gil que eu faço Como que é o seu Raul Gil? É, vamos aplaudir Mas eu vou aplaudir Faz aquele aí Xiii Xiii Isso é uma juvezão Raul Gil tá de penal Raul Gil? Vamos receber Ficou dez, Bento Ficou bem aqui Ele tira o chapéu pra... Como é que é? Eu fiz o... Ecologia Eu tenho um personagem Eu tenho um personagem com meus amigos Que a gente nunca vai poder fazer na TV e tal A gente faz várias vezes o... O Raul Gil O... Criminoso, né? Ele não tira o chapéu para... O assassinato Mas por quê? Isso é legal, né? Foi tão bem escondido o corpo Não tira o chapéu Como? O assassino O que ele te fez? Isso é legal, né? Porque a questão é... Nossa Ele não tira o chapéu pra... Sei lá Desigualdade social Óbvia Você não vai tirar o chapéu pra isso, né? Quem vai? Eu queria ir um dia no Raul Gil Só pra não tirar o chapéu Pra coisas muito óbvias Importantes Ele não tira o chapéu para... A fome Acho que tem que ter a fome mesmo É, acho que tem que ter a fome Não, ele tira o chapéu pra fome Ele tira o chapéu pra fome Ele não tira o chapéu para... Criança na escola Isso vai ser polêmico A gente sempre canta A pessoa vai ser polêmico, né? Você tira o chapéu quando você gosta? Você tira o chapéu quando você gosta É o contrário Ele tira o chapéu pra fome nas crianças Mas o que é isso? Eu falo, ah, Raul Gil Eu gosto de criança magra Isso é melhor, sem dúvida, cara Porque como é Eu nem sei se existe mais esquadra Não tá no SBT ainda? Tá, tá lá ainda, né? É o mesmo motivo Porque eu acho que eu nunca vou ir no Big Brother Mas pela questão da produção Nem por mim mesmo Porque você no Big Brother Você tem que ter muita essa seriedade Você tem que levar a sério Toda uma instituição Pra você ir no Big Brother Se eu fosse pro Big Brother Eu ia ficar 24 horas Conversando com os câmeras Atrás do vidro Você é câmera mesmo Ficar olhando pra câmera E ia falar assim É de globo Cala a boca da Deuschimite Cala a boca As pessoas não iam entender Ia dar um bug E a própria instituição ia ficar confusa Porque você tem que comprar a seriedade da pessoa A burocracia é assim, meu Você tem que comprar a ideia Daquela coisa ilusória Você fica numa fila do poupa-tempo Segue a linha verde E vai indo Você tem que comprar, meu Você tem que entrar numa viagem de ácido A pior droga é a sobriedade Porque você fica ali Viajando na loucura das pessoas racionais Não a falsa racionalidade É muito louco Mas você já usou alguma substância? Não Nem nada? A açúcar é a pior que eu uso Nem um beckzinho? Você nunca fumou um beckzinho? Não No passado Não precisa ser hoje Não, não, nunca Eu não gosto de cigarro Minha mãe fuma muito Então é sempre uma coisa que eu nunca gostei Mas eu não gosto da droga, não Você gosta Eu não gosto Nem álcool, nada Álcool eu já bebi Eu não sou uma pessoa Meus humores ficam bem descontrolados com bebida Eu fico triste Eu não fico feliz Eu acho que eu sou muito feliz Mas eu acho que depende da bebida Eu tomei cerveja e vim pinga Cerveja é ruim Cerveja com pinga eu tomei Tomou um drink, um vinho? Você não tomou? Ah, um comopolitan É, é um co, é um gin tônica É Não? É, eu fico triste Não Começo a chorar Eu vejo Vai, eu tô Eu vejo Esquento O programa Eu estava vendo o programa esquento O dia que eu fiquei ruim lá O negócio estava passando Esquenta Mas você ia chorar Falei Ai, o povo sol É O que você gosta, Iguinho? O que eu gosto? É, você não gosta de beber De usar droga O que que é? Gosto de todinho muito Eu sou, realmente, sou uma dependência muito triste De açúcar Açúcar é uma coisa muito ruim, meu Só aqui no Brasil, meu Que não tem uma tarja escrito Esse produto aqui É viciante e mata Só aqui Nos outros lugares tem Porque no Uruguai Todos os chocolates tem Isso é que mata e é viciante Ah, é? Porque é Porque é É uma droga pior do que Se você deixa uma pessoa que é viciada Não, mas fuma muita maconha Sem maconha por um tempinho Eu, por exemplo Eu fico mal-humorado Eu quero ter Mas passou cinco dias Seis Eu não conseguia Aquilo mais ou menos Não há saída no sistema Igual quem come muito açúcar Se você come muito açúcar Você fica sem Você vai ficar mal-humorado Você vai querer Muito mal-humorado É a mesma coisa E pra você desmamar do açúcar Tem pesquisas que dizem que é anos Ah Que dizem que Mais fácil ser desmamado No cigarro Do que do açúcar É muito difícil Por isso que eu não como quase nada de açúcar Não, você tá certo, meu Eu só tomo coca zero Eu sei que não é muito bom Mas não é Não tem É zero É, mas pelo menos Não tem aquela quantidade de açúcar Que pra mim isso É, faz muito mal Olha É o grande vilão Uma lata daquela de coca Não que seja Eu adoro coca zero Sim Essa lata tem 10 colheres de chá De sopa de açúcar Cheia Numa lata daquela 300 Eu não tomo isso Essa parada Sei que a outra pode dar câncer E te matar Sim Mas não imediatamente E é uma loteria É Eu E tem muito sódio também Entendeu? Mas é uma loteria E é melhor do que isso O problema da maconha É o problema psiquiátrico Que dá depois, né? Às vezes, né? É Tem muita gente Ah, mas todas as drogas É tudo no às vezes, né? Não Não Sim Não É comprovado que se você Cheirar muito pô Todo dia O seu comportamento Vai se alterar Sua psique vai alterar Vai alterar Você vai ficar mais puto Paranoico Você vai ter delírios De produtividade Delírios de grandeza Delírios de perseguição eterna Sim E isso, às vezes Quando você deixa de usar um pouco Continua Esse traço de comportamento Na sua cabeça Vai pra sempre A gente fica com tique Nervoso, né? Eu fico Eu tenho Mas não é Às vezes Mas eu posso falar Isso Mas a maconha Todas causam grandes problemas A maconha pode causar Em quem é mais suscetível Um excesso de maconha Um pouco mais Às vezes um quadro Um pouco mais depressivo Paranoia também Paranoia também É Mas causa Alguns problemas sérios Seu amigo meu Ficou parado Duro Umas três horas De maconha Ah, mas para Galera Você pode tomar um porra E ficar Seis horas Ah, é verdade E o álcool também é terrível Ou Vixe Você pode escutar o leão da Proed E sair dessa, cara É verdade Tem uma vida feliz Igual o Iguinho aqui, ó Come um docinho às vezes Não é feliz É horrível Nossa Esse aquele doce toda hora É ruim É Não é bom Mas você é uma pessoa feliz Mata mesmo, meu Uau Nossa Eu estava assistindo um corte aqui Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse Se inscreve aí no nosso canal de cortes Porque senão me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? Tchau